Primeiro, bom dia a todos e a todas. Bom dia a quem está nos assistindo. Eu queria começar aqui a minha intervenção dizendo que eu concordo com o Genuíno e com o Juarez. Efetivamente, essa crise provocada pela expansão do coronavírus faz eclodir uma nova crise mundial do capitalismo, a bolha financeira que foi reconstruída depois da crise de 2008. Ela voltou a explodir e empurra todo o sistema para uma crise de graves proporções. Abala suas estruturas econômicas, coloca em xeque sua capacidade de garantir desenvolvimento sustentável, empurra para uma situação de crescimento abrupto da concentração de renda e riqueza. E, efetivamente, o que nós vamos assistir no próximo período é uma limpeza do capitalismo, no sentido de que nós vamos ver crescer as tendências de monopolização, de concentração da propriedade, com os grandes grupos financeiros adquirindo os grupos que ficaram mais fragilizados durante a crise. E nós estamos vendo, do ponto de vista da opinião pública internacional, um debilitamento, um descredenciamento do capitalismo como um sistema capaz de garantir desenvolvimento e prosperidade para a maioria das pessoas. Lembremos como era o cenário há 30 anos atrás com o colapso da União Soviética. O capitalismo parecia um sistema invulnerável, um sistema que saía da crise do socialismo soviético como um projeto invicto e um projeto que era capaz de reconstruir hegemonia na ampla maioria dos países. Era tão forte essa força propulsora do capitalismo naquele momento que múltiplos setores de esquerda capitularam a ideia de que o capitalismo e a democracia liberal eram as estações finais da história, para lembrar a célebre frase do Francis Fukuyama. Trinta anos depois, esta crise do coronavírus descredencia a capacidade hegemônica do capitalismo e abre uma janela de oportunidade importante para as correntes socialistas, para as correntes anticapitalistas. Efetivamente, acho que o Genuíno tem absoluta razão em relação a isso. Agora, eu queria fazer algumas ponderações sobre isso. Não necessariamente a crise representará avanços, a crise representa apenas oportunidades. A crise econômica do capitalismo de 2008 e 2009, que também desnudou as engrenagens desse sistema, que também provocou um amplo questionamento sobre sua capacidade de garantir desenvolvimento sustentável, ao contrário de ter representado uma onda socialista, uma onda progressista no mundo, ocorreu exatamente o seu oposto. Depois da grande crise capitalista de 2008 e 2009, o que nós tivemos foi uma ofensiva conservadora de grande porte, não só na América Latina, que resultou na derrota nos anos sucessivos de diferentes governos populares e progressistas, como mesmo nos países centrais do capitalismo, ao largo do tempo de recuperação pós-crise, o que nós assistimos foi a radicalização do imperialismo, o surgimento de correntes de extrema-direita, o renascimento do neofascismo, o surgimento de um nacionalismo grão-burguês nos Estados imperialistas. O que nós assistimos foi exatamente o oposto de uma onda progressista e socialista. Essa janela de oportunidade pode ser aproveitada, portanto, por nós ou pode ser aproveitada pelos nossos inimigos, pode ser aproveitada pela burguesia mundial, pelas burguesias dos países centrais, para reorganizar o sistema ainda mais a seu favor. Então, acho que a gente deve combater, criticar, nos ambientes em que a gente atua e em que a gente intervém, a ideia, que é uma ideia bastante fluida no nosso meio, de que o mundo não será o mesmo depois do coronavírus. A gente ouve muito essa frase. Provocará uma reflexão na humanidade, a burguesia repensará o desenvolvimento do capitalismo, o Fórum Econômico Mundial de Davos passará a pensar no capitalismo humano, os grandes capitalistas se deram conta de que o neoliberalismo não funciona. Tudo isso é uma grande balela. O mundo será exatamente o mesmo depois da crise do coronavírus se não houver força política e social capaz de mudá-lo. Não só o mundo será o mesmo, como pode ser pior, com o capitalismo revelando suas características ainda mais selvagens. Sobre isso, eu queria fazer uma outra observação, que eu acho que também, a meu juízo, é o equívoco comum que hoje ocorre nos ambientes, nos partidos, nos grupos, nos movimentos de esquerda, que é a caracterização do neoliberalismo como uma política econômica, portanto, que pode ser alterada por uma outra política econômica. Eu acho essa uma interpretação equivocada e que, do ponto de vista político, nos leva a ilusões e erros magistrais. Porque, se o neoliberalismo é apenas uma política econômica, isso significa que, em algum momento, no Brasil ou no âmbito internacional, poderá ser criado um ambiente no qual as condições obrigam a burguesia a trocar o neoliberalismo por outra política econômica. E, portanto, seria possível, em termos estratégicos, dentro ou fora do Brasil, a construção de uma aliança com setores da burguesia ao redor de uma política que não fosse neoliberal. Eu acho isso um grave equívoco de leitura do que é o neoliberalismo. O neoliberalismo é mais do que uma política econômica. O neoliberalismo é o nome que se dá, em termos de política econômica, a uma nova etapa do capitalismo, que é a financiarização do capital. Da mesma maneira que o capitalismo jamais poderia deixar de ser imperialista, na etapa de financiarização do capital, o capitalismo jamais pode deixar de ser neoliberal. no seu fundamento, não nos seus momentos peculiares, nos quais políticas neoliberais são suspensas para salvar as empresas e os grupos capitalistas, mas na essência do funcionamento do capitalismo mundial, na sua etapa corrente. E isso é uma leitura fundamental a ser feita, porque a financiarização do capital corresponde a um tal grau de ampliação e de autonomia do chamado capital fictício, do crescimento desproporcional deste capital fictício em relação ao capital produtivo, que este capital fictício, que é o capital financeiro, ganha tamanha hegemonia, tamanha hegemonia no capitalismo mundial, que ele só pode sobreviver, somente pode manter sua rentabilidade, sua segurança, a partir de políticas neoliberais, que garantam, em primeiro lugar, sua segurança, que os Estados estejam dispostos a cortar serviços públicos, a cortar direitos sociais, de tal forma que possam honrar, acima de tudo e de qualquer coisa, o pagamento dos títulos da dívida e outros derivativos, que são o fundamento da lucratividade do capital financeiro. E isso é da essência do neoliberalismo e da essência dessa etapa de financiarização do capital. Segundo, é essencial a continuidade de políticas de privatização, mesmo quando ocorrem nacionalizações provisórias em tempo de crise, porque esse capital financeiro ultraabundante precisa de novos negócios, ele precisa da privatização para esse capital não ficar entesourado e se desvalorizando, porque uma das formas fundamentais da acumulação de capital na etapa de financiarização é a aquisição de empresas e a venda dessas próprias empresas. Portanto, os mecanismos de privatização são fundamentais. Como também são fundamentais, como também é fundamental o acesso indiscriminado, sem fronteiras, sem limites, às riquezas naturais, que é também outra fonte da lucratividade do capital financeiro, o que impõe forçosamente modelos de tipo neocolonial na relação entre o centro do sistema capitalista e sua periferia. E assim por diante, se nós compreendermos o neoliberalismo como a expressão econômica de uma etapa específica do capitalismo, a etapa da financiarização do capital, nós passaremos a compreender ou poderemos compreender de que não existe possibilidade estrutural da burguesia abandonar o neoliberalismo. E, portanto, apenas as correntes populares, socialistas, anticapitalistas, é que são capazes de fazer um enfrentamento ao neoliberalismo. E somente será possível superar o neocapitalismo se nós avançarmos, em termos nacionais e internacionais, na construção de uma alternativa anticapitalista. Concretamente, em termos de perspectiva histórica de médio e longo prazo, embora nós devamos acumular forças com programas antineoliberais, do ponto de vista do médio e longo prazo, não é possível imaginar a derrota do neoliberalismo sem a derrota do capitalismo, sem a construção de uma nova perspectiva revolucionária em termos internacionais. É uma tarefa dificílima. Nós nos encontramos ainda num período de defensiva histórica. Os efeitos sobre a classe trabalhadora da grande derrota sofrida nos anos 80, com o fim da Norte Soviética, esses efeitos continuam presentes. A esquerda mundial não conseguiu avançar de uma maneira importante na sua reorganização, embora tenhamos tido sucessos locais, avanços parciais, até mesmo nos países capitalistas desenvolvidos. A ascensão do Jeremy Corbyn à direção do Partido Trabalhista em inglês foi um processo importante. O surgimento de uma ala social-democrata no Partido Democrata dos Estados Unidos, uma ala, vamos ser assim, generosos. Uma ala social-democrata de esquerda, com Bernie Sanders, é outro fenômeno importante, ao menos do ponto de vista de massa, revela a possibilidade de deslocar um pedaço do eleitorado americano para uma perspectiva, ao menos discursiva, anticapitalista. nós tivemos, é claro, as experiências na América Latina, muitas delas derrotadas exatamente ou provavelmente por conta de certas conexões estratégicas equivocadas, ilusões estratégicas que existiram, mas nós temos essa situação, ou seja, uma situação na qual nós ainda vivemos num período de defensiva histórica depois do fim da União Soviética. Como sair dessa defensiva? É um longo processo. A crise do coronavírus, aí eu volto à minha opinião inicial, que coincide com a de Genuína do Juarez, a crise provocada pelo coronavírus abre uma janela para acelerar a reorganização da esquerda brasileira e internacional. Abre uma janela de oportunidade. Nós temos uma chance que pode durar um, dois ou três anos de constituir um caminho, de construir um caminho que permita à esquerda brasileira e internacional refazer seu programa, refazer sua perspectiva estratégica, refazer seu posicionamento e sua capacidade de incidir sobre a luta de classes, de incidir sobre a crise do capitalismo que está posta. Nós temos que fazer, e acho que iniciativas como a que nós estamos tendo hoje e múltiplas outras que estão existindo pelo país, nós temos que fazer, evidentemente, uma discussão séria sobre essa nova situação, sobre esse novo ciclo histórico e uma discussão estratégica muito profunda, muito profunda, porque nós cometemos, e não é apenas o PT, porque esse erro existiu em quase todas as experiências latino-americanas, nós cometemos gravíssimos erros estratégicos, gravíssimos erros estratégicos. Nós não compreendemos aquilo que nós já havíamos entendido nos anos 80, no nosso quinto encontro nacional. Ou seja, nós partimos da ideia de que era possível avançar em reformas evitando ou, sem que viesse a ocorrer, uma contra-revolução burguesa, ativa ou preventiva. Nós não nos preparamos para aquilo que é tradicional da história do Brasil e da América Latina, que é a reação burguesa contra qualquer reforma, por mais moderada que seja. Nós não levamos isso em conta, nós abandonamos essa perspectiva estratégica e, portanto, fomos pegos de forma completamente desprevenida quando essa contra-revolução, que aqui no Brasil teve caráter preventivo, quando essa contra-revolução teve curso. Nós não tínhamos preparado o povo para isso, nós não preparamos o partido para isso, nós não tivemos uma teoria sobre a questão militar para isso, nós não construímos relações internacionais para isso. Nós partimos de uma ideia, no fundo, de que, se nós fôssemos capazes de gerar prosperidade econômica, a gente colocaria a burguesia sob o nosso controle. Que é a mesma ilusão que teve Evo Morales na Bolívia. A mesmíssima ilusão que teve Evo Morales na Bolívia. Quem fugiu a esse esquema estratégico é o país que hoje melhor resiste ao liberalismo americano, apesar de todos os seus erros e dificuldades que é a experiência venezuelana. Ali se teve uma estratégia de preparar, desde o primeiro momento, de preparar o povo, o Estado, as forças políticas para a contra-revolução burguesa. Porque, na história, isso é uma observação interessante, que o Marx fala na guerra de classe, na luta de classe na Alemanha, no livro, que ele diz, ele está falando sobre a Revolução de 1848, explicando por que na Alemanha a Revolução tinha sido muito menos intensa do que na França. E a explicação dele foi porque, na Alemanha, não houve contra-revolução. A Revolução avança como uma resposta contra a Revolução, quando a burguesia tenta arrancar os direitos da classe trabalhadora, quando a burguesia tenta avançar sobre conquistas democráticas. É nesse momento que a Revolução pode avançar, para derrotar contra a Revolução. E nós não nos preparamos para isso. E acho que esse é outro elemento estratégico que sempre tem que ser debatido, porque ele tem incidência sobre o nosso futuro político. É isso que eu queria opinar. a Revolução. A Revolução. A Revolução. A Revolução.